Arão Noé Amaraldez, a Fianiceto Guterres, ato queixa para o Ministério Público com a decisão bancada CNRT com a basalto do poder e mesa ilegal. Posição deputado Arão Noé Amaraldez, o de responde a declaração Aniceto Guterres Lopes, ato apresenta queixa para o Ministério Público, a soro deputado bancada CNRT. Deputado Arão Noé Amaraldez, a Fianiceto Guterres Lopes, ato queixa para o Tribunal, com a composição mesa e mesa para o Parlamento Nacional. Deputado Arão Noé Amaraldez, o de responde a declaração Aniceto Guterres Lopes, ato queixa para o Ministério Público, a proposta de liberdade e mesa para o Tribunal. Deputado Arão Noé Amaraldez, o de responde a declaração Aniceto Guterres Lopes, ato queixa para o Tribunal, com a presença de declaração Aniceto Guterres Lopes, ato queixa para o Tribunal, com a presença de declaração Aniceto Guterres Lopes. Deputado Arão Noé Amaraldez, ato queixa para o Tribunal, com a presença de declaração Aniceto Guterres Lopes, ato queixa para o Tribunal, com a presença de declaração Aniceto Guterres Lopes. E a plenária, terça-feira, semana finalizada, presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres Lopes declara, queixa para o Tribunal, com a presença de declaração Aniceto Guterres Lopes, ato queixa para o Tribunal, com a presença de declaração Aniceto Guterres Lopes. Laurindo Razahaba, Elvira de Carvailu, BA RTTL.